Ontem Foi minha intenção, pois o meu coração não conseguiu te esquecer Hoje quando acordei, vi que você retornou Você teve muita coragem, me mandou uma mensagem me chamando de amor Sem você não dá, volte meu amor Eu preciso ter você aqui comigo, pra me tirar desse castigo e acabar com minha dor Sem você não dá, volte meu amor Eu preciso ter você aqui comigo, pra me tirar desse castigo e acabar com minha dor Ontem eu bebi demais, por isso liguei pra você Desculpe, não foi minha intenção, pois o meu coração não conseguiu te esquecer Hoje quando acordei, vi que você retornou Você teve muita coragem, me mandou uma mensagem me chamando de amor Sem você não dá, volte meu amor Eu preciso ter você aqui comigo, pra me tirar desse castigo e acabar com minha dor Sem você não dá, volte meu amor Eu preciso ter você aqui comigo, pra me tirar desse castigo e acabar com minha dor Sem você não dá, volte meu amor